Olá pessoal! Bem-vindos ao nosso vídeo de antes e depois da novela Caminho das Índias. Neste vídeo vamos ver como estão os atores principais da trama, que conquistou o público em 2009. Mas antes, se você que ficar por dentro de todos os vídeos que iremos trazer pra você já deixa aquele like e se inscreva no canal. Vamos conferir! Letícia Sabatella interpretou a personagem Ivone, atualmente está com 52 anos. Alexandre Borges interpretou o personagem Raul, atualmente está com 57 anos. Karina Ferrari interpretou a personagem Anusha, atualmente está com 24 anos. Laura Barreto interpretou a personagem Lalit, atualmente está com 21 anos. Cleo Pires interpretou a personagem Surya, atualmente está com 40 anos. Tony Ramos interpretou o personagem Opaz, atualmente está com 74 anos. Carolina Oliveira interpretou a personagem Shanti, atualmente está com 28 anos. Márcio Garcia interpretou o personagem Bauan, atualmente está com 53 anos. Bruno Galhaço interpretou o personagem Tarso, atualmente está com 41 anos. Rodrigo Lombardi interpretou o personagem Raí, atualmente está com 46 anos. Juliana Paz interpretou a personagem Maia, atualmente está com 44 anos. E aí, gostou de ver como estão os atores de caminho das Índias hoje em dia? Comente aqui embaixo qual foi o seu personagem favorito na novela. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima!